Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Digio Cashback, dinheiro de volta Usando o cartão dos parceiros, você terá dinheiro de volta no novo programa do Cashback com Digio Cartão digital internacional concorrente do Nubank É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje Já apresentei para vocês o Digio aqui no canal, temos um vídeo dele inclusive outros vídeos do Digio comparando com os seus concorrentes E dessa vez o Digio vem com novidade para 2018 o Cashback do Digio Novidade mesmo, nenhum cartão nenhum cartão digital com anuidade grátis 100% Tem um programa desse Então o Digio vem com novidade aí para enfrentar realmente os seus concorrentes E com peso, o Digio vem aí com força total O azulzinho vem com força total no mercado Vamos dar uma olhadinha, antes de mostrar o Cashback As taxas do Digio O Digio é um cartão internacional de crédito sem anuidade Então as anuidades que eles cobram é a única tarifa e avaliação emergencial de crédito que é over limit é a nossa taxa são bem abaixo do mercado em geral que varia de R$3,99 a R$10,99 ao mês Aquela avaliação emergencial de crédito Vamos ver as tarifa então Anuidade zero, remissão de cartão zero parcelamento da fatura zero saque nacional zero saque internacional zero também Taxa de juros parcelamento Então se você for parcelar com o Digio No caso com o Digio Não quando você for comprar na loja Na loja é zero parcelamento Vamos supor que você comprou no site aí na Americanas 12 vezes sem juros no site do Submarino no site de uma loja que você gosta aí em 12 vezes sem juros é 12 vezes sem juros Aqui o R$7,90 de juros ao mês é caso você queira parcelar a fatura com o Digio Você não teve condições de pagar e parcelou juros por atraso R$10,99 multa por atraso 2% ao mês parcelado emissor ou seja, você está comprando em uma loja e a loja não faz sem juros ela cobra juros então quando a loja colocar na maquininha parcelado pelo emissor R$3,99 ao mês saque nacional R$7,90 ao mês e saque internacional R$7,90 ao mês serviços avaliação emergencial crédito over limit R$4,99 conversão da moeda transação internacionais dólar PTX mais 4% refinanciamento 7,9% rotativo e renegociação de dívida R$7,90 por mês só para você entender tarifa não é cobrado é cobrado taxas o que é tarifa? vamos entender que você faz um saque e é cobrado geralmente por saque exemplo R$19 além dos R$19 é cobrado também uma taxa sobre o valor do empréstimo que é um saque que você fez no cartão de crédito no caso do DIVA ele não cobra a tarifa do saque mas ele cobra a taxa do saque do cartão de crédito deu para entender? então funciona assim tarifa você não vai pagar mas a taxa de juros você irá pagar por estar fazendo um saque em dinheiro no cartão de crédito tá bom? lembrando que ainda o Dijon não pode ser solicitado cartão adicionais tá bom? muitas pessoas perguntam Leandro como que chega o cartão? quanto tempo demora? até 12 dias úteis e você pode acompanhar através do aplicativo do celular tá bom? tudo o que vocês precisarem de ajuda do Dijon vocês chamam ele pelo chat antecipar a fatura parcelar o valor da fatura quitar a fatura tudo pelo cheque então eles vão responder online para vocês aí lembrando que quando você for aprovado você vai solicitar o token o token é um código de segurança para proteger você em tentativas de fraude tá? e aí o token é mais um sistema de segurança para vocês igual nos bancos normais que a gente usa tá bom? POP o que é o POP? é um site onde você faz o cadastro e toda vez que você fizer compra no site dos parceiros né? que você fez pelo site da POP essas empresas pagam a empresa POP né? que por sinal ela repassa para a pessoa cadastrada que fez a compra um percentual né? de volta em forma de cashback que é dinheiro de volta tá? e esse site a Digio comprou né? adquiriu o site e aí até aí a Digio vai disponibilizar aos seus clientes né? essa ferramenta dentro do aplicativo do Digio e aí os clientes poderão comprar com o cartão Digio e receber de volta o cashback que é o programa o programa que vai ser do Digio aí de volta em cashback quando o cliente comprar pelo site tá? essa é uma novidade do Digio ele tem também aí o Digio também tem aí o Digio Store o que que é o Digio Store? Leandro dentro do aplicativo do Digio os clientes que tem o cartão poderão fazer as suas compras através de um marketplace prático e seguro exclusivo para clientes do cartão Digio você tem segurança em comprar em nossos aplicativos e conforto de estar com os cliques dos seus produtos aí vai aparecer para você essas empresas que fazem parte do Digio então mais um aí que o Digio lançou já na frente dos seus rivais tá certo? então com o cartão Digio você pode fazer compras você pode fazer saques você pode parcelar você pode pagar rotativo você pode comprar é... nesse site do Digio barra store né? pelo aplicativo na verdade do Digio você terá aí cashback pelo Poupe né? que é um site de cashbacks que foi adquirido pela Digio o Vidijo está disponível na Google Play e na Apple Store tá? é... chegou a hora dos abraços aí o Manuel Dias da Paraíba pediu um abraço pra gente estou retribuindo esse abraço pra você meu amigo o Junior Junior Jun de Bonança Pernambuco Junior Jun de Bonança Pernambuco um grande abraço pra você também meu amigo e o Salmo Rocha ele pede mandar um abraço pra sua esposa a Micaela ele disse que te ama de paixão ele te ama de montão Micaela então aí se vocês estão aí juntinhos um grande abraço pra vocês dois aí do amigo de vocês o Leandro aqui do canal Cartões de Crédito Alta Renda Micaela Junior Salmo Manuel um grande abraço pra todos vocês que estão ligados aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo um Deus